Olá, meu nome é Marcelo Melado, no vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês o passo a passo para que vocês consigam fazer um grampo de aperto sargento de uma forma bem simples e com um material bem básico para que não onere o seu dia a dia e que você, claro, possa utilizá-lo aí com bastante eficiência. Espero que você goste desse vídeo, vou pedir uma gentileza, veja ele até o final. Se você gostar, deixa seu like, compartilha, isso ajuda muito a produzir vídeos como esse no canal. Não é inscrito? Inscreva-se, ativa o sininho para você receber novas notificações. Lembrando a vocês que todas as quartas-feiras em dúvidas de carpintaria e segundas-feiras a partir das 21 horas tem vídeo novo no canal. Bora para o vídeo? Esses são os materiais que nós vamos utilizar para fazer o nosso sargento, o nosso grampo. Eu estou procurando utilizar aqui material bem básico que provavelmente você até deva ter na tua oficina e se por acaso não tiver é um material bem básico, bem fácil de você adquirir e não é muito caro, bem barato e dá para você fazer e economizar muita grana aí no grampo. Eu vou passar as medidas aqui, mas eu devo informar que as medidas não são medidas padrões. Eu estou utilizando uma medida aqui para poder executar esse sargento aqui, esse grampo, porque são materiais que eu já tinha aqui. Essa barra roscada, ela tem 45 centímetros de comprimento e é uma barra roscada M8, ou seja, ela tem 8 milímetros de espessura. Aqui, essa pecinha, ela tem 15 centímetros. A porquinha e as arruelas são para as barras M8. Essa outra aqui que eu tenho aqui, que é um pouquinho mais larga aqui, ela vai servir para poder prender a nossa bolachinha aqui dentro para poder fazer a pressão na madeira. E da onde nós vamos tirar essa bolachinha? Nós vamos tirar dessa madeira aqui, bem simples e de forma bem fácil, que a gente pode fazer, inclusive, com uma furadeira aí manual, uma furadeira elétrica portátil. E aqui tenho duas madeirinhas, onde eu vou utilizar para fazer o cabinho, que tem 11 centímetros de comprimento e é um quadradinho de 2 centímetros por 2 centímetros. Essa é outra parte onde a gente vai usar como base para aperto. Aqui eu tenho 3 centímetros de largura e tenho 2 centímetros de espessura. O comprimento dessa peça tem 13 centímetros. Nada aqui é um padrão. Depende da sua necessidade e como você vai fazer o seu sargento. Eu tinha essas madeiras aqui, inclusive essas madeiras já cortadas, e eu estou reutilizando elas para poder fazer esse sargento. O que eu vou fazer agora? Com uma serra copo, uma serra copo qualquer, aqui tem 350 milímetros, ou seja, 3.5, 3 centímetros e meio, e é o que eu vou fazer para poder fazer esta bolachinha aqui e vou mostrar lá uma forma para que você faça o furo de um lado para marcar, usar aqui como referência a broca central e não furar do outro lado. Então eu vou executar essa parte aqui e vou mostrar para vocês lá como é que a gente faz aqui o passo a passo. O que eu vou fazer agora? Eu prendi bem a madeira, coloco a madeira bem presa aí para não ter perigo dela espirrar e machucar você. eu vou usar essa broca central aqui para poder guiar o meu furo, ou seja, até onde eu conseguir entrar com a serra, claro que essa ponta não vai transpassar a madeira porque ela não tem profundidade suficiente, só para eu poder marcar aqui a madeira e marcar, claro, o centro dessa bolachinha e eu ter referência aqui para poder guiar a minha serra copo. Aí o que eu faço? eu tiro o miolo dessa serra copo e faço o furo até o final para poder fazer o furinho aqui e não transpassar como desse lado aqui, deixar ela tampada desse lado aqui. Então eu vou fazer esse furo agora aqui e vocês me acompanham. Eu já tenho agora um guia aqui para eu poder fazer o furo com a serra copo e ela não transpassou. Eu não queria que ela passasse desse lado, que ela fique fechada desse lado aqui, apenas que tenha o furo suficiente para poder entrar a porta aqui para eu poder fazer o aperto. Então agora eu vou tirar o miolinho aqui e vou continuar fazendo o furo até o final para poder arrancar uma bolachinha como essa daqui. Agora que eu estou com a minha serra copo sem a broca, eu vou fazer o furo e transpassar para que eu não transpasse esse furo central. E eu já tenho aqui uma referência para poder continuar o meu furo. O que eu vou fazer agora? Eu vou usar aqui uma foto para fazer o furo aqui para poder colocar o parafuso aqui no meio, ou seja, encaixar ele aqui dentro para ele poder girar e poder fazer a prensa. Eu podia ter usado aqui para fazer esse furo uma furadeira de bancada que eu não teria tanto jogo aqui, não teria tanto trabalho para poder segurar e controlar. Mas a ideia aqui é mostrar que com ferramentas mais básicas eu também consigo fazer o meu sargento. Claro que se eu estivesse utilizando a furadeira de bancada eu teria um furo bem mais preciso e claro que eu não teria o trabalho de ter que segurar um pouquinho a broca ali, a furadeira para ela não escapar aqui e não fazer um furo muito mais água do que eu preciso e também não estragar aqui para eu poder depois vir com a chapinha e fixar a minha barra aqui. Nessa barrinha aqui de 15 centímetros eu vou colar essa porquinha aqui bem rente um pouquinho para fora para que o parafuso a porca rode lá dentro e não tente fazer furo na madeira. Eu poderia fazer isso aqui com uma cola epóxi mas agora aqui o que eu vou utilizar? Eu vou utilizar um adesivo instantâneo da TechBond o 737 pode ser qualquer outro eu estou usando essa marca porque eu utilizo ela aqui então vou utilizar esse frasco aqui para poder colar a pontinha da minha porca aqui. Deixar um pouquinho para dentro para que essa porca fique lá no parafuso e nesse caso aqui para poder acelerar o processo eu vou usar um QFS para poder acelerar a secagem da cola. O que eu vou fazer? Eu vou colocar ela aqui dentro ela está girando ou seja ela tem que ter essa flexibilidade aqui dentro esse jogo para que de repente ele pegue uma peça na lateral ele não quebre então eu preciso um pouco desse jogo aqui e dessa facilidade de giro. O que vai acontecer agora? eu fiz aqui dois furinhos com uma broca de 3 milímetros para poder colocar um parafusinho para poder prender um pouco mais essa parte aqui e aí aqui eu solto e prendo ela aqui nessa parte aqui para continuar claro que com jogo e continuar girando. Eu vou fazer uma pressão aqui para poder segurar essa parte para que quando eu traga novamente o meu gancho de aperto aqui ele venha trazendo e não solte aqui da peça então essa arruela ela vai servir para poder prender aqui essa parte para que quando eu venha mexer ela não solte aqui não escape desta bolachinha aqui. Eu tenho lá no canal vou deixar o link na descrição para que vocês vejam como fazer esse gabarito aqui para eu poder prensar aqui a madeira e poder fazer o furo o mais reto possível. é claro que vai depender também da broca aqui da posição em que eu esteja com a minha furadeira elétrica portátil ou elétrica a bateria. O que que acontece? Eu vou usar aqui a própria madeirinha aqui que eu vou utilizar como aperto para poder calcular aqui o centro desta madeirinha. Pronto. Aqui eu tenho o centro da minha madeirinha. para você poder fazer o furo correto aqui o ideal é que você utilize essa pontinha da broca aqui e faz um leve furinho só para a broca não escorregar. O que que acontece? Eu vou prender essa parte aqui nesse suporte e vou fazer o furo para poder mergulhar a barra arruscada aqui para servir aqui como cabo. O ideal é que você afunde a barra arruscada pelo menos uns 5 centímetros aqui no cabinho eu estou utilizando aqui uma broca de 8 milímetros ou seja bem justa para que ele entre bem apertado eu faço a colagem e ele seja um cabo eficiente e não fique escorregando depois lá dentro. Aqui o que que vai acontecer? Como eu fiz a marcaçãozinha eu vou procurar manter a broca o mais reto possível para eu poder conseguir fazer o furo. Se você tiver sargento ou qualquer outra peça que você possa utilizar para fixar aqui com mais firmeza ótimo pode usar. Eu aqui estou usando simplesmente materiais bem básicos o próprio gabarito para eu poder fazer esse furo com bastante cautela claro e também não me machucar. Furo bem centralizado e aqui eu vou encaixar agora essa vou colocar a parte lá de dentro e vou encaixar essa parte aqui no cabo. Nessa outra peça agora o que que eu vou fazer? Eu vou dar uma distância de dois centímetros perceba que eu estou usando a régua o mais simples possível e desse lado vou dar uma distância de dois centímetros. Pronto eu tenho aqui uma referência da onde eu vou fazer o meu furo. Por que eu vou dar essa distância? Para que eu tenha uma boa parede aqui e claro a madeira não quebre no momento que eu aperte. É lógico que esse grampo de aperto não é para grandes atividades é mais para dia a dia de repente alguma peça que você tenha que apertar e apoiar ele vai sim com certeza segurar com bastante eficiência mas se você for fazer um grampo para usar com mais pressão eu sugiro que você reforce mais as paredes aqui ou faça com uma madeira um pouco mais resistente essa daqui é a madeira pinus ou seja ela não é tão forte então se eu precisar ter um aperto com mais resistência aumenta aqui a largura da madeira para que você consiga ter uma aderência um aperto um pouco mais forte e não quebrar aqui as paredes da madeira o que eu vou fazer agora eu vou calcular o centro dessa madeira eu tenho aqui dois centímetros de largura então fica fácil um centímetro desse lado e a mesma coisa deste outro lado eu vou fazer o furo aqui vou transpassar para poder passar a minha barra arroscada o mais importante é que você faça o furo o mais reto possível para que você não tenha barra torta então aqui novamente eu vou usar a pontinha aqui da minha broca vou fazer um aperto nela para que ela não escorregue e vou fazer o furo se você tiver aonde prender aqui um grampo utiliza o grampo senão você com cautela aqui aperta bem aqui e faça o furo lembrando que você não precisa entrar com a broca com muita força vai devagar para que você consiga fazer o furo com bastante segurança e aqui eu consigo transpassar aqui a minha barra arroscada desse lado eu vou colocar duas roelas uma em cima e uma embaixo e vou colar ela aqui para que quando eu faça o aperto ela não quebre também a madeira e ela pegue os ganchos aqui da barra arroscada e prenda para que eu tenha aderência em todos os sentidos o que eu vou fazer agora desse lado aqui eu vou calcular também o centro aqui vou fazer um furo com a broca fosta que é de um centímetro e meio o suficiente para poder mergulhar aqui a porca para que eu tenha o que rosca na hora de eu poder girar e ir apertando usando o gancho de aperto perdão para que quando eu coloque aqui a minha barra roscada eu tenha gancho para poder apertar com mais força eu posso colocar a porca dos dois lados mas aqui o objetivo é facilitar e fazer com que você consiga utilizar esse gancho da forma mais simples possível existe também aqui umas porcas prolongadas que você pode utilizar e ela vai durante toda a extensão aqui para você poder fazer esse aperto aqui nesse caso eu só vou utilizar uma porquinha ou você pode também usar uma porca garra dos dois lados tanto de um lado como do outro para dar mais força mas a ideia é fazer o mais simples possível para que você consiga utilizar o seu grampo não sei se vocês conseguem perceber mas ali dentro tem um furo uma pontinha onde eu vou usar minha broca para referência e transpassar o furo aqui agora vou tirar a fosca vou colocar novamente a broca e aí eu vou usar esse centro como referência para fazer o furo e transpassar para poder encaixar a porca eu vou fazer a colagem dela aqui vou usar a mesma cola 737 que é para multiuso você consegue ter tempo o suficiente para poder trabalhar aqui e colocar a porca aqui dentro e vou usar um acelerador aqui para secar mais rápido eu vou posicionar aqui a minha barra roscada dentro desse furo vou passar uma cola na borda aqui para poder colocar essa arruela aqui que eu coloquei aqui que eu fiz com dois furinhos com uma broca de 3mm para colocar um parafuso para que ele fique um pouco mais resistente vou usar também aqui a mesma cola 737 para poder fazer a colagem dessa chapinha vou usar um grampinho aqui para poder pressionar essa cola aqui e poder secar ela fiz só um pouquinho aqui o grampinho só para poder secar coisa realmente de segundos o que eu vou fazer agora vou pegar dois parafusos e vou parafusar essa peça para que eu tenha mais resistência dela aqui dentro da minha madeira o que eu vou fazer agora é usar aqui a porca para poder passar ela uma roscada dentro dela e transpassar lá para o outro lado para poder colocar o cabo eu aqui estou usando o canto vivo se você quiser passar uma tupia ou passar uma lixinha só para quebrar essas pontas aqui para o cabo ficar um pouquinho mais anatômico não tem problema você pode até fazer eu até faria porque ficaria um pouquinho mais anatômico ficar mais confortável de fazer estou fazendo aqui com vocês o exemplo então para eu aqui esse cabo serve para eu poder fazer a demonstração agora eu vou pôr a cola aqui dentro vou rosquear até que eu consiga fechar essa parte e essa parte eu consiga terminar do meu grampo quanto eu vou envergar agora aqui uma dica é você pegar aquela sua primeira parte que a gente fez aqui e calcular mais ou menos essa mesma distância aqui de envergadura para que você consiga alcançar o centro aqui desse pino ou passar um pouquinho não tem um padrão eu vou utilizar esse padrão eu vou envergar até que ela chegue aqui no final dessa buchinha para eu poder fazer o aperto com bastante precisão eu vou pôr esta parte de baixo a parte que eu vou envergar ou seja eu vou usar mais alavanca aqui para poder envergar eu vou apertar com bastante força deixar ela bem presa para que ela não escape me machuque claro o que vai acontecer agora eu vou fazer pressão para poder envergar a barra o ideal é que você concentre a pressão bem aqui nesta parte ou seja na parte de baixo e a parte de cima você usa apenas para empurrar para poder baixar está está muito firme a barra lembrando que é uma barra de 8 milímetros ou seja eu consigo fazer essa envergadura mas se eu precisar de repente usar uma marreta e ir batendo aqui sem problema não vai batendo até que você consiga fazer a envergadura dela aqui ou pelo menos chegar próximo de 90 graus para que você tenha uma boa pega ali na hora de apertar o que eu vou fazer agora vou começar a assim um pouquinho de 90 graus não tem problema nenhum eu volto ela mais um pouquinho aqui vai ajeitando e agora eu vou soltar essa minha peça da morsa pronto soltei eu tive aqui a minha envergadura ficou mais ou menos na distância aqui da da minha buchinha quando eu colocar aqui ó passou um pouquinho não tem problema se você quiser cortar pode cortar para alinhar mas se quiser deixar assim também não tem problema nenhuma dá para você utilizar desta forma bom lembra que eu disse logo lá no início que eu vou fazer eu vou colocar duas ruelas uma aqui em cima e uma aqui embaixo para poder ter firmeza na hora de eu fazer o aperto e ele não desgastar aqui essa parte lembrando que essa parte da barra ela vai ficar solta aqui tá então você pode utilizar também outros tamanhos de repente quiser um tamanho menor fazer um grampinho menor depende aí da tua necessidade e e e e acaba que funcionando tão bem quanto o outro e de uma certa forma você acaba que utilizando ele da mesma forma ou seja você utiliza e usa recursos bem básicos bem fácil aí para poder utilizar os grampos e ter um custo mais barato claro e você acaba utilizando ele no teu dia a dia com o resto aí com sobras de projetos que você tem aí uma barra roscada posso utilizar uma barra roscada mais forte posso utilizar uma barra roscada mais forte não tem problema nenhum depende da tua necessidade posso aumentar o cabo posso diminuir a haste fica ao teu critério veja a sua necessidade eu espero que eu tenha conseguido passar aqui o básico para que você aperfeiçoe aí o seu dia a dia e que utilize esses grampos aí faça mais grampos para você utilizar no seu dia a dia e claro não onerar aí com o custo com o grampo consegue fazer aí um grampo desse daqui com 15 20 reais bem barato e não onera o teu dia a dia espero claro que você tenha gostado do grampinho aí do sargento bem fácil de fazer um material bem básico para não onerar o dia a dia e claro de uma forma bem simples para que a gente consiga adaptar no dia a dia porque a gente sabe que esses grampos não são baratos então a gente acaba aqui tendo que investir um valor aí para poder adquirir uma quantidade adequada e por incrível que pareça esses grampos parece que quanto mais você tem mais falta ou seja não tem fim então a gente acaba aqui utilizando alguns recursos alguns métodos aí para poder utilizar e poder fazer os apertos das madeiras e claro que eu espero que esse grampo aí sirva e seja bem útil para você no seu dia a dia e que de uma forma mais menos custosa para que você consiga aí fazer os apertos aí as junções das suas madeiras ou prender alguma madeira depende da necessidade o tamanho você pode criar o tamanho que você precisar então você pode aí estipular uma quantidade grande aí de tamanhos e diversas formas para que você consiga trabalhar no seu dia a dia do mais espero que você tenha gostado desse vídeo se você gostou deixa seu like compartilha isso ajuda muito a produzir vídeos como esse no canal não é inscrito inscreva-se ativa o sininho para você receber novas notificações lembrando a vocês que todas as quartas-feiras em duras de carpintaria e segundas-feiras a partir das 21 horas tem vídeo novo no canal até a próxima e aí Obrigado.